Quando penso que na vida chegará o entardecer Feliz ano novo para todos vocês, feliz ano novo querido filho e filha, seja bem-vindo 2019 Primeiro de janeiro é uma grande alegria saudar a todos que acompanham sempre e todo dia Não podia ser diferente hoje, dia de ano novo, solenidade da Santa Maria Mãe de Deus Quero saudar a todos que estão acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060 de onde tudo começa, AM 1430 Minha saudação, feliz ano novo, você que me acompanha pela Renova FM 99.5 O Sinal de Deus em todo lugar, em rede com a 90,9 região norte de Santa Catarina E as Rádios Irmãs cujos nomes cito pela primeira vez no ano de 2019 Quero saudar a todos que me acompanham pela TV Evangelizar, Sinal Digital em todo o país Em várias cidades, canal aberto e todas as plataformas digitais no mundo inteiro Que Deus os abençoe neste ano que começa hoje Nós começamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, AMÉM! Os pastores foram às pressas a Belém E encontraram Maria e José E o recém-nascido deitado numa manjedoura Os pastores foram às pressas para ver Jesus menino E encontraram Maria e José, o presépio Tendo visto, contaram o que foi dito sobre o menino E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contaram Quanto a Maria Guardava todas essas coisas e fatos meditando em seu coração Os pastores voltaram glorificando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido Conforme lhes tinha sido dito Quando se completaram os oito dias da circuncisão Do menino Deram-lhe o nome de Jesus Como fora chamado pelo anjo Antes de ser concebido Este é o milagre do ano que começa Em Cristo Jesus Nele tudo podemos Portanto agora Diante desta realidade Do Senhor entre nós Do Emmanuel, Deus conosco Deste ano Que é uma dádiva de Deus Reze comigo O Pai nosso Pai nosso que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Sendo hoje A solenidade de Santa Maria Mãe de Deus Que oportunamente neste programa Falaremos, rezaremos Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E continue repetindo Senhor Em ti tudo posso Com o começo deste ano Hoje Ano novo Queremos iniciar Uma vida nova Uma vida mais autêntica E mais sincera Neste primeiro dia do ano Pedimos Senhor Acompanhai-nos Senhor Em cada dia Firmai nossos passos No caminho do bem Derramai Sobre nós A paz e o amor Derramai a paz E o amor Em nossos corações Para que possamos Construir Um mundo novo Queremos Senhor Ser instrumento Da paz Da justiça Da fraternidade Onde Nos empenhemos A lutar Para acabar Com as desigualdades Aliviar Os sofrimentos Alheios A construirmos O reino Do amor Ah Em ti tudo posso Senhor E é portanto Contando com a tua presença Que iremos A cada dia Marcar o mundo No bem Fortalecei-nos Senhor Na luta E guiai-nos hoje E todos os dias Deste ano Em ti tudo posso Com o teu amor Com o teu amor Eu posso Senhor Príncipe da paz Com a tua unção Eu consigo Diga isso Eu posso Retomar a direção Eu posso Reconstruir As relações Eu posso Em Deus Eu posso Acredite Nesse Cristo Que veio e vem Nessa dádiva Que é Viver E cada ano Que é um presente De Deus Em nossa vida Você está vivo Eu estou vivo Então são inúmeras As possibilidades De mudança Queridos filhos Hoje Dia primeiro Do ano De 2019 Eu estou começando Um novo diário Espiritual E Começando Abrindo A nossa vida A Deus Pensando Que este ano É como Um livro Em branco Aberto Que nós Vamos Escrevendo Borrando E Acertando Que Deus Nos ajude No seu espírito Que mais acertemos Que erremos Basta os erros Do ano passado E que o discernimento Nos seja De um ano novo Ou vida nova Eu volto já Queridos filhos e filhas Neste primeiro de janeiro Escute Escute Esse testemunho Sou uma filha amada De Deus Que fumei Durante Mais de 40 anos Escuto O Senhor Pelo Aplicativo Eu pedi Ao Senhor Jesus Que me libertasse Do vício Do cigarro Que ele Derramasse Uma gota Do seu sangue Sobre o meu vício Amém E assim Sentisse vontade De vomitar O Senhor Venho me visitar Hoje Eu estou passando mal O dia inteiro Com ânsia de vômito Não consigo nem sentir O cheiro de cigarro Graça alcançada Graça testemunhada Eu falo de Niterói RJ Amém Filha de Deus Ano novo Vida nova É isso aí Parou de fumar E ela disse O Senhor Veio me visitar Eu estou o dia todo Com ânsia de vômito Com cheiro de cigarro Louvado seja Deus Filha de Niterói Rio de Janeiro Ano novo Vida nova Edneia Que a paz do Senhor Esteja com você Amém Deus abençoe Feliz ano novo Edneia Obrigada Feliz ano novo Para o Senhor Também É um prazer Falar com o Senhor Prazer todo meu Da onde você fala Edneia Eu falo daqui Da zona rural Aratuípe Filha Você é a primeira pessoa Que eu atendo No ano de 2019 É o primeiro nome Que eu escrevo aqui No diário espiritual Edneia Aratuípe Isso aí? Isso Bahia Bahia É o nosso AMFM Bahia E também pela Rádio Band É isso? Isso Diga lá Edneia Eu estou ligando Esse senhor Eu só pedi oração Para o meu filho Que ele tem Uma doença rara Como é que é o nome? Do seu filho? Da criança? É É Mateus Souza de Senna Que doença é essa Filha? Ele tem Uma doença Degenerativa É uma doença Que se chama Taisat É de genética Tá Eu já venho Tentando há dias Falar com o senhor E hoje eu consegui Ele está com quantos anos? Ele tem 11 anos Tá certo Vou levar Pode ter certeza No altar do senhor E peço a todos os intercessores Que anotem o nome de Mateus Souza Adneia de Aratuípe Bahia E vamos pedir a Deus A intercessão A Santa Echagas Pedir ao Príncipe da Paz E que possa De alguma forma Aliviar o sofrimento E que os médicos Possam achar Um tratamento Adequado Ele está Ele está Sendo acompanhado Filha? Ele faz Tratamento No Hospital das Crínicas Em Salvador Fala mais alto Eu não estou te ouvindo direito Ele faz Tratamento No Hospital das Crínicas Em Salvador Agora os médicos Fala que não é Um tratamento É um paliativo Ele toma uma medicação Que custa No valor De 30 mil reais Está na justiça A gente não conseguiu Ainda Tá bom Vamos pedir Essa medicação E tem o tratamento A gente Os nossos amigos Aqui que estudou Tem um tratamento No Peru Em Estados Unidos Mas só que o tratamento É muito caro É 135 mil dólares Aí a gente não tem Condição de Levar ele Para fazer esse tratamento Aí ele parou Ele falava Ele parou de falar Ele não anda sozinho Ele não come sozinho Depende de mim Para tudo Aí eu levo Três vezes por semana Para fazer filoterapia Ecoterapia Fono Certo E o acúmulo Eu queria que o senhor Fizesse uma oração Agora Ele está aqui De retinou Tá bom Vamos agora Filha Só peço para você Não diminuir o volume Da voz Porque senão Eu perco a sua ligação Em nome do pai Em nome do pai Do filho Filho Do Espírito Santo Do Espírito Santo Amém Senhor Jesus Senhor Jesus Eu coloco Nas tuas Santas Chagas Tuas Santas Chagas O meu filho Mateus O meu filho Mateus Que está aqui Do meu lado Que está aqui Do meu lado Peço a graça Peço a graça De que as portas Se abram Que as portas Se abram Para o tratamento Para um tratamento E que o Mateus Possa E que o Mateus Possa Ser tocado Ser tocado Curado 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 Senhor Abra as portas De um tratamento Abra as portas De um tratamento É uma filha Que te pede É uma filha Que te pede Nossa Senhora Nossa Senhora Mãe de Deus Mãe de Deus Dai-me esta graça Dai-me esta graça Amém Amém Adneia Oi Não só agora Mas nós vamos Continuar rezando Por você Para que você Tenha forças Você disse Que tudo Depende de você Então vamos pedir Para que Deus Te dê forças Mas eu Eu não tenho medo Padre Ele também Ele tem problema De crise Ele dá crise Eu não tenho Eu não tenho Um piso de medo Do que acontece Na vida dele Porque eu tenho Um grande Deus Na minha vida Que me guia A todos os momentos Amém Eu não me sinto fraca A cada dia que passa Eu tenho força E eu confio Que o poder Da sua oração E da água denta Que eu boto Para adentrar Todos os dias Que vai ficar curado E eu vou dar Meu testemunho A honra e glória Do Senhor Jesus Amém Amém filha E mais ainda Peço a Deus Que abra os caminhos Para esse tratamento Que não seja Só um paliativo Mas que você consiga Um tratamento eficaz E se alguém Souber Que acompanha Pela Raul de Celso Possa ajudar A Adneia Qual hospital Que ele trata Filha No Clínicas De Salvador No Hospital Das Clínicas De Salvador Tá bom E que o Príncipe Tá parte Dê muita paz Filha Que Deus Abençoe E meu abraço Ao Padre Aderbal Dom Murilo Kriger Feliz Ano Novo Sara Que a paz do Senhor Esteja com você Sara Bom dia Feliz Ano Novo Pra você Sara Feliz Ano Novo Pra você também Você fala de onde? Eu falo de Ibirité Minas Gerais Minha saudação A Ibirité Minas Gerais E acompanha como ali? Pela Rádio América De BH Meu abraço A Rádio América BH Diga lá Sara Então Padre Eu gostaria de deixar Um testemunho De uma graça alcançada Ótimo Hoje Nessa virada de ano Dia 1º de ano É maravilhoso Um testemunho Vai lá Nossa É Ô Padre Eu queria te falar Que eu fiquei Dois anos desempregada Né? Devido a minha ansiedade E durante esses dois anos Que eu tive desempregada Eu tive muitas brigas Com os meus familiares É muitos não Os ouvidos Muitos choro E portas sendo fechadas Né Padre E aí de novena em novena Eu te acompanhando Eu e a minha mãe Rezando de joelhos Para obtermos a graça A gente não sabe Qual foi a novena específica Mas de novena em novena A gente estava rezando Todos os dias Foi quando eu me candidatei Uma vaga No qual ela foi congelada Há um ano atrás Né? E exatamente no dia 15 de agosto Do ano passado É No dia de assunção De Nossa Senhora Eu retornei Ao mercado de trabalho Amém Foi muito difícil Sabe Padre Mas que Deus nos ouviu E nos acolheu Com tanta graça E eu venho aqui Agradecer Porque Assim A minha vontade Era de te conhecer Pessoalmente Eu tenho muita vontade De ir em Curitiba Te dar um abraço Pessoalmente E agradecer Por todas essas graças Por você ser um anjo Na nossa vida E aí Por enquanto Eu ainda não tive A oportunidade De ir em Curitiba Mas não vai Não faltará Aproveite uma Dessas festas Que vai ter Durante o ano Santa Echagas Festa da Misericórdia Retiro Sim, claro E venha pra Celebrar juntos Ô Padre Eu gostaria de pedir Oração Pode ser? Claro Eu gostaria de pedir Oração pra minha família Freitas e Santos E especial Para minha mãe Que tá Ainda com os papéis De aposentadoria Que ainda não saiu O nome dela? É Elizabeth Tá certo Anotei E também pra Amiga dela Maristela Que também tava Ajudando nós Aqui na família Com as orações Pra conquistar Esta grata de emprego E também Para todos os meus Colegas de trabalho Que Deus abençoe Sara Ibirité Minas Gerais Rádio América Diretor Padre Fernando Arcebispo Dom Valmor Eu vou pro intervalo E volto com a leitura Orante O Salmo Hoje 46 Volte comigo Queridos filhos e filhas Ano novo Vida nova Hoje a primeira pessoa Que eu falei Foi a Dineia De Aratuípe Bahia Depois falei com a Sara Ibirité Minas Gerais E você que está aí Acompanhando comigo Queridos filhos e filhas Ano novo Vida nova E nós De domingo a domingo De sábado a sábado Melhor Estamos aqui No Experiência de Deus E não é diferente Hoje Dia 1º 1º de janeiro De 2019 Eu começo Vamos pro Salmo Mas eu começo falando Alguns pontos importantes Da solenidade Da mãe de Deus Entenda Com essa solenidade Hoje Se conclui A oitava de Natal Um conjunto De oito dias Desde o dia 25 De dezembro Nas quais a igreja Atualmente celebra O nascimento de Jesus Deus fez aliança Com Abraão E seus descendentes Cujo sinal Era a circuncisão No oitavo dia Depois do nascimento O Filho de Deus Também Aqui entre nós Assim o recebeu Por isso hoje É o dia Da circuncisão Do menino Jesus Como acabamos de ouvir Completado Oito dias O menino Foi levado Para ser Circuncidado Onde recebeu O nome De Jesus Segundo ponto Toca o sino Sacristão É Natal E os primeiros Cristãos Costumavam chamar A Virgem Maria De Teotokos Que em grego Significa Mãe de Deus Esse título Aparece Nas catacumbas Debaixo Da cidade de Roma Em antigos monumentos Do oriente Grécia Turquia E Egito Os bispos Reunido Em Éfeso E eu estive lá Em Éfeso Que foi uma experiência Maravilhosa No ano 431 Cidade onde Segundo a tradição E eu trouxe um presente Para você De Éfeso A Virgem Maria Passou os últimos Nove anos Antes de ser Assunto ao céu Lá Em Éfeso Eles proclamaram A Virgem Maria Sim É Mãe de Deus Porque seu filho Jesus Cristo É Deus Teotocos O terceiro aspecto Importante Criado pela fé Sob o seu amparo Nós acolhemos Santa Mãe de Deus Diz uma das antigas Orações marianas Dos cristãos do Egito No século 3 Cabe Ressaltar Que esse título De Mãe de Deus Teotocos Não existia E foi criado Pelos cristãos Para expressar A fé Nossa Senhora Maria Mãe de Deus Rogai por nós Bíblia aberta Cartilha de oração Salmo 46 Nada melhor Do que refletir Deus está conosco Deus é nosso refúgio Deus está conosco Dia 1º de janeiro Deus está conosco Deus é nosso refúgio E a nossa força Socorro que não falta Em tempos de aflição Deus é nosso refúgio E a nossa força Socorro que não falta Em tempos de aflição Por isso Não teremos medo Ainda que a terra Seja abalada As montanhas caiam Nas profundezas do oceano Não teremos medo Ainda que os mares Se agitem E rujam Os montes tremam Violentamente Não teremos medo Há um rio Que alegra A cidade de Deus A casa sagrada Do Altíssimo Deus vive nessa cidade E ela nunca será destruída De manhã bem cedo Deus a ajudará As nações Ficam apavoradas E os reinos São abalados Deus troveja E a terra Se desfaz O Senhor Todo-Poderoso Está do seu lado O Deus de Jacó É o nosso refúgio Venham 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 Vejam Vejam O que o Senhor Tem feito Vejam As coisas Espantosas Que ele tem feito Ele tem feito Na terra Ele acaba com as guerras Do mundo inteiro Quebra os arcos Despedaça as lanças E destrói E destrói Os escudos De fogo Ele diz Parem de lutar E fiquem sabendo Que eu sou o Senhor Eu sou o Rei Das nações O Rei Do mundo inteiro O Senhor Todo-Poderoso Está do nosso lado O Deus de Jacó É o nosso refúgio Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vamos retomar Filhos e filhas Para quem começa o ano Deus é nosso refúgio Diga isso Deus Nesse primeiro dia do ano Eu proclamo Tu és O meu refúgio A minha força Socorro que não falta Em tempos de aflição Repita de novo Primeiro do ano Repita Com autoridade e fé Deus É o meu refúgio É a minha força Socorro que não falta Em tempos de aflição Continue Por isso não terei medo Ai não terei medo Senhor Porque o Senhor está comigo O poderoso Deus Está do meu lado O soberano Deus Está comigo Não teremos medo Ainda que os mares Se agitem Que os montes tremam Não terei medo De nada neste ano Não terei medo Não terei medo de nada Daqueles que se levantam Contra mim Por quê? Porque o Todo Poderoso Está comigo E me ajuda O Todo Poderoso O soberano Deus Está do meu lado O Deus de Jacó É o nosso refúgio Então mentalize isso Hoje é o primeiro do ano Olhando para frente Venha o que vier O soberano Deus Está do meu lado E eu creio Senhor Eu creio Que os seus feitos São espantosos Eu creio Senhor Que sois o Deus Que acaba com a guerra Eu creio O soberano Deus Que sois o Deus Que quebra os arcos Despedaça as lanças Que destrói as armadilhas Porque terei medo Venha ano novo Que eu estou com o soberano Deus E não terei medo Venham os anjos Venham os santos Venha Virgem Maria Me ajudar a passar esse ano de paz Isso filho Aumenta o volume do rádio Acorda quem ficou até madrugada Venham os anjos E que a Santa Mãe Maria Hoje a Mãe de Deus Segura lá Sacristão Não vai para o intervalo não Segura meu filho Soberano Deus Com autoridade e poder Derrube as muralhas Abra os caminhos desse ano Abra hoje é o primeiro do ano E diga Fiquem sabendo Que o Deus É o Deus verdadeiro O rei do mundo O soberano O todo poderoso E ele está ao nosso lado Amém Depois disso meu filho Venha o que vier Eu vou me dervalo Eu volto já Queridos filhos e filhas Depois desse salmo Espero que quem liga aqui Venha com ânimo né gente Hoje é dia de acreditar No soberano Deus Paula que a paz do senhor Esteja com você Amém padre Deus abençoe Feliz ano novo Para você minha filha Feliz ano novo também De onde você fala? De Tobi Fica em que estado? São Paulo São Paulo Como é que você me acompanha Em Tobi? A Difusora AM 720 Tá bom meu abraço A Difusora AM E a todos Onde que é a Difusora AM? Casa Branca Casa Branca Meu abraço Diga lá Paula De Tobi Eu gostaria de pedir Oração para minha irmã Que tem vontade de engravidar Tá bom Como é que é o nome dela? Andréia 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 Tá certo E ela tem se apegado em Deus? Tem Tá bom Então nós vamos pedir Que o príncipe da paz E que o menino Jesus Traga esse presente Amém E pedir oração para minha família Como é que é o nome? É meu esposo Wagner Meus filhos José Raul E Wagner Vinícius José Raul E Wagner Vinícius Isso Tá bom filho Um prazer ter falado com você Meu abraço Paulo de Tobi São Paulo Rádio Difusora José Carlos São João da Boa Vista E a Diocese Dom Antônio Emílio Vilar Escuta esse testemunho Por favor Meu nome é Leonice Eu falo daqui de Telemacobor Eu escuto pela Rádio Vale Eu queria só deixar um testemunho Dessa novena agora De Santo Expedito Eu ia fazer uma perícia Dia 18 Agora De abril Sim E quando eu fui sair de casa O senhor falou Você que tá saindo Com uma bolsa marrom Que vai resolver problema De prova De médico E eu fiz essa perícia Padre No dia 18 E deu tudo certo Daí no dia 19 Ontem Dia 19 Dia de Santo Expedito Veio o resultado Da minha perícia Que foi concedida Padre Eu tô muito feliz E agradeço muito As Santas Chagas De Jesus E Santo Expedito Sua benção Padre Fica com Deus Louvado seja Deus Leonice De Telemacoborba Passou na perícia Ano novo Vida nova Em Cristo Minha filha Juscelia Que a paz do senhor Esteja com você Filha Sua benção Padre Oh graças a Deus Uma animada na vida Graças a Deus Uma que tá com Muito querendo falar Pedir sua benção Deus abençoe Feliz ano novo Pra você Juscelia Totalmente Padre É muita felicidade Nesse primeiro dia Do ano Falar com o senhor Aí minha filha Coisa boa Ai que felicidade Da onde você fala Juscelia Eu falo de Cuiabá Mato Grosso E me acompanha Pela rádio Difusora Meu abraço A Rádio Difusora Feliz ano novo Ao diretor Padre Francisco A Dom Milton Que é muito atuante Queridíssimo Diga lá Juscelia Ai padre Tanta coisa Que eu quero falar Primeiro eu quero falar Que todos os dias Que eu te ouço Eu fico esperando Alguém pedir sua benção Porque eu já peço Quando começa o programa Para o senhor Falar Deus abençoe E eu sei que é pra mim Então Deus abençoe você Juscelia Muito, muito, muito E que todos os dias Eu rezo Cinco Pai Nosso E cinco Ave Maria Para o senhor E para o Papa E para a Nossa Senhora De vida Para quem estiver Precisando mais Obrigado filho Obrigado demais E eu tenho testemunho Para dar Conte Na novena de Santa Rita De 2016 Eu tinha um imóvel Para vender Todo mundo falou Não vai conseguir Porque tinha muito No lugar Para vender Com três dias Na novena de Santa Rita Eu vendi Padre Então é um testemunho Com certeza E tem um milagre Na minha vida Então primeiro do primeiro Obrigado Jesus Pela graça recebida Obrigado Jesus E a Santa Rita Pela graça recebida Taca o sino sacristão Taca o sino Trombeta sacristão Trombeta sacristão Olha na mão Para virar conta Meu filho E foi difícil Mas não foi impossível E agora conte o milagre O milagre Foi eu me aposentar Padre Porque eu já Eu falei que eu sou Uma vencedora Eu venci dois câncer E não conseguia vencer O INSS Desculpa De novembro em novembro Me perdoe a risada Minha casa Deus me abençoou E eu consegui Essa graça É um milagre É mesmo filha É o décimo primeiro mandamento A gente tornou um milagre Né Padre É verdade Infelizmente Não devia ser assim não Né José Não deveria Porque a gente trabalha E quando vem a doença Você fica incapacitada E eles não entendem Mas tá bom Tá certo Jesus foi maravilhoso Na minha vida Que Deus te abençoe Hoje e sempre Viu E que Estão E quero pedir oração Por favor Quero oração Pra toda a minha família Em especial Minha mãe Minha filha Isadora O nome da mãe? É Isaura Isaura Aham E a filha? E pra minhas comadres E meus afilhados Em especial Minha comadre Shirley Tá Meus vizinhos Em especial Minha vizinha Clarice Que começou a te ouvir Eu falo muito Ela gosta demais Do seu bom dia Apesar de não ser católica Ela é espírita Mas ela ama ouvir Que bom Que bom Meu abraço Clarice Deus abençoe E a todos Padre A todos Da sua equipe Que Deus proteja Ilumine Que o Senhor Entre todos os dias No meu lar Me trazendo uma palavra Tá certo querida E continue rezando pra mim Porque é assim que a gente Se mantém com saúde E com força em Deus Ai continuo sim Um beijo no seu coração Feliz ano novo pra você Cuiabá Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá Diretor Padre Francisco Dom Milton Bom filhos queridos Eu falando sobre Maria Mãe de Deus Eu quero falar Antiga festa mariana Aprendam gente A maternidade de Maria É uma das primeiras festas marianas Na cristandade Conta-se que no século V Em Bizâncio Havia a memória De Maria Mãe de Deus Que se celebrava No dia 26 de dezembro Um dia depois do Natal Aos poucos Foi se introduzindo Na liturgia romana Na comemoração Do título Natale Sancta Maria Assim como nas orações A maternidade de Maria Com o tempo Essa memória da Virgem Foi transferida Para comemorar A circuncisão do Senhor Entenda que essa festa Tem a ver com a circuncisão De Jesus Mas mantendo O caráter mariano O Papa Pio XI Restabeleceu Para o dia 11 de outubro Por ocasião Do centenário Do concílio de Éfeso Anos depois São João XXIII Inaugurou o concílio Vaticano II E com a reforma litúrgica A maternidade Maria Passou a celebrada Dia 1º de janeiro Dia em que se inicia O calendário civil E também O Papa Beato Paulo VI Havia estabelecido Esse dia Como o dia Mundial Da paz Portanto A paz A ser buscada Do fruto bendito Da mãe de Deus Jesus Cristo E por fim É importante você entender Que o título De mãe de Deus Não se assuste É principal e mais importante dogma Sobre a Virgem Maria E todos os demais dogmas Decorrem desse Por isso Mãe de Deus Nossa Senhora É mãe de Deus Porque é mãe de Cristo E Cristo É Deus E claro Faz-se ecoar Para toda a humanidade O verbo divino Se fez carne E habitou entre nós Mas não esqueçamos Que antes O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela Concebeu Do Espírito Santo Amém Filhos e filhas Escute esse testemunho Por favor Meu nome é Ney Carlos Milholli Eu sou de Santa Terezinha De Itaipu E escuto A rádio Evangelizar Por programas Do Padre Reginaldo Pela internet Isto Eu tenho alcançado Muitas graças Muitas bênçãos Eu comecei a escutar Eu sozinho Na minha casa Onde eu moro em Foz E comecei a alcançar As graças A minha vida mudou muito Era uma pessoa Muito Muito assim Perturbada E hoje sou uma pessoa Focada em Deus E vim a visitar Minha família Minha mãe Com os meus irmãos E trouxe No texto Das Santas Chagas E meu irmão também Alcançou um milagre Minha mãe Estava com uma ferida Enorme na perna Começamos a rezar Passar água E ela alcançou A graça Ela foi curada Da ferida na perna E secou Eu alcancei Uma graça Muito grande Quando eu pedi Para dois amigos Um amigo E uma amiga Serviço E eles conseguiram Nas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Meu irmão Já está associado Já está contribuindo É uma bênção Amém Amém Ineide Teresinha Teresina Perdão Teresinha Do Itaipu Eu vou para o intervalo E volto já Volte comigo Hoje é aniversário de Dom Antônio Brás Benevente De Ossese De Ossese De Jacarezinho Rádio Jangadeira Já rezamos um Pai Nosso Uma Ave Maria Então vamos pedir Senhor Nos abençoe Que o Teu Espírito Esteja sobre nós Que a paz reine E que sejamos instrumentos da paz Senhor Fazei-nos instrumentos da paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria E onde houver trevas Que eu leve a luz Ó Mestre Fazer que eu procure mais Consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido Amar Que ser amado Pois é dando Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Amém Fazei-me Senhor Instrumento Da paz No dia Mundial Da paz E juntos Quinto dia Príncipe da paz Meu amado Jesus É primeiro do ano E obrigado Senhor Porque eu começo Em oração Porque eu acredito Demais em Ti Meu amado Jesus Os profetas Os anunciaram Como príncipe da paz E eu o proclamo hoje Príncipe da paz Os anjos Anunciaram aos homens Por ocasião do vosso nascimento Paz na terra aos homens De boa vontade Príncipe da paz Príncipe da paz Morreste na cruz Para consolidar a paz Entre Deus e os homens Príncipe da paz Aos apóstolos Que haja união Que haja união Compreensão Compreensão E amor E de modo especial Eu peço Nesse primeiro dia Nesse primeiro dia do ano Esta graça O que você quer pedir Primeiro do ano Senhor Senhor Dá-me as virtudes Da humildade Paciência Perseverança Eu te louvo Senhor Por todas as vitórias E pela tua presença Certamente em nossa vida Certamente cada hora e dia Deste novo ano Eu recorro a vós hoje Que se torne realidade Os sonhos deste ano De 2019 Que seja completo Por teu amor Ajudai-nos Senhor sempre A construir E trabalhar Pela paz Senhor Insisto em pedir Paz na minha família Paz no ambiente de trabalho Até merecermos um dia A paz definitiva no céu Ó Príncipe da paz Nós os pedimos e clamamos Senhor Vós que restaurastes A família humana Quando assumiste a nossa carne Fazendo-nos caminhar Para o bem do mundo E paz nas famílias Eu quero que você Nesse momento Pegue os objetos Pense Na família que vai estar reunida Depois do almoço Na refeição Pense Nas pessoas que você vai encontrar hoje Sendo o estímulo Ao encontro Sempre mais Sempre mais Com o próximo Abençoai Senhor Abençoai a água A roupa dos enfermos Nesse primeiro dia do ano E que essa água E que essa água seja tomada Abençoai Abençoai A todos os que estão acompanhando Pelos méritos das santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo O Príncipe da paz Por intercessão De Maria Mãe de Deus Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Feliz ano novo Evangelizar é preciso Abençoai a água 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 Abençoai a água